O poste foi arrastado por cerca de 1,20m e o transformador caiu. Tamanho o impacto da colisão. O acidente aconteceu por volta das 5h da madrugada nesta rotatória em Laranjeiras da Serra. O ônibus estava vazio na hora. Um motorista seguia para o terminal de Jacaraí, onde iniciaria as viagens. Quando o pé deu controle na curva, derrapou e colidiu com o poste. De acordo com informações escolhidas no local, ele não ficou ferido. Vem ao lado deste acidente marcas de uma outra saída de pista, mas esta aqui ninguém soube explicar.